Chega no grupo, churrasque e tem a diva E chega o cantor oficial das farinhas A cerveja vem sozinho Quando toca os portão, as motéis nos preguinha A cerveja vem sozinho Levanta o copo aí quem tá tomando uma que eu quero ver Bora, deu um glória, deu um glória, deu um glória Levanta o copo aí quem tá tomando uma que eu quero ver Vem de bola com isso Badeira de paz, copo de reteijão, churrasqueira de rota de caminhão Leva o fim de cá e o que prometeu hoje é sexta Tem três vezes, quem não fez não vai fazer E os meios, segunda-feira a gente vê Quando chega no grupo, churrasque e tem a diva E chega o cantor oficial das farinhas A cerveja vem sozinho Quando toca o ribão, as motéis nos preguinha A cerveja Quando chega no grupo, churrasque e tem a diva Muito obrigado, vizinho